A falta de uma educação com qualidade no país força a iniciativa privada a criar soluções próprias. Nesta sexta-feira, dia 9, a Rodobens Negócios e Soluções inaugurou sua universidade. Para Valdemar de Oliveira Verde Jr., presidente do Conselho de Administração das Empresas Rodobens, é função dos empreendedores investir nos seus funcionários, que são o maior patrimônio de uma empresa. Todo mundo diz que o Brasil tem um problema da educação, e tem efetivamente, a gente sabe disso. Só que é claro e nítido que é possível superar esse gap, essa deficiência, através dos meios eletrônicos que nós dispomos e através de um foco, de um direcionamento mais objetivo na formação. O presidente da Rodobens Negócios e Soluções, Eduardo Rocha, explica como será o funcionamento da universidade. Ela vai funcionar de três maneiras. Primeiro, nós teremos as aulas presenciais aqui em Rio Preto, no local que é, vamos dizer assim, a matriz da Universidade Rodobens. Mas, mais do que isso, como nós temos 4 mil profissionais espalhados ao longo de todo esse Brasil, nós utilizaremos todos os recursos tecnológicos disponíveis. Não só a nossa TV Rodobens, para fazer disseminação do conhecimento e do conteúdo, mas também nós faremos muitos treinamentos através do nosso portal de treinamentos, que está sendo lançado hoje também na internet. E dentre os 4 mil funcionários, como serão os selecionados para essa primeira fase, essa implementação da universidade? O nosso objetivo é, logo de início, ter uma cobertura, uma abrangência bastante grande. Um dos grandes desafios da universidade é ser acessível a todos os profissionais da Rodobens Negócios e Soluções. Evidentemente que nós customizaremos alguns cursos para determinadas áreas e determinadas funções. Mas, logo na partida, a abrangência é nacional e para todos os profissionais da Rodobens. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Deário Web, o melhor portal de conteúdo da Rodobens Negócios e Soluções e Soluções e Soluções e Soluções e Soluções e Soluções e Soluções. Deário Web, o melhor portal de conteúdo da Rodobens Negócios e Soluções e Soluções e Soluções.